Queridos, eu quero voltar a um texto bíblico, que eu já preguei há um tempo atrás. Quero pensar algo novo sobre ele. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o verso é o de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o verso é o verso de número 5. Quero também deixar a minha saudação aos irmãos que nos assistem pelas mídias sociais, pelo YouTube. Você que não pôde vir, mas está no seu trabalho, de dentro de sua residência. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os teus negócios. Que a boa mão do Senhor continue lhe conduzindo, e sendo a provisão para o seu viver. Quantos acharam, digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o verso de número 5, diz assim. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É interessante a gente perceber que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico no Novo Testamento. Que nós chamamos, na corte judaica, de Brit Radachá. O Novo Testamento tem uma pérola narrada por Lucas, aquele a quem Paulo vai chamar de médico amado. Segundo o Brodo Israel, na introdução do Novo Testamento, num livro antigo da casa publicadora Juerp, ele vai dizer que Lucas é natural de Antioquia da Síria. Ele é formado em medicina, e é interessante a gente perceber que a medicina e a matemática, que são ciências que foram produzidas no Egito, nesse período estão melhoradas. E esse irmão chamado Lucas, ele vai escrever o seu primeiro tratado, falando da biografia de Jesus Cristo. É o seu primeiro TCC. O seu segundo TCC, já é um TCC mais rebuscado, já é um TCC que vai dar veracidade àquilo que Jesus falou. Que o Espírito Santo desceria, que o Espírito Santo estaria com a igreja, que o Espírito Santo capacitaria a igreja. Me desculpem os irmãos, de ordem reformada, mas o Espírito Santo não trabalhou somente no dia 2 Apóstolos. O Espírito Santo continua a trabalhar até o dia da vinda de Cristo. É Ele quem nos revela o Senhorinho do Senhor. É Ele quem converte o coração do homem. É Ele que mostra a pecaminosidade que há dentro do homem, e o convence do seu pecado, e o conduz às veredas da justiça por amor do seu nome. É Ele quem envia o poder para a igreja fazer a sua obra. A igreja Batista, aqui de Trindade, está há 60 e poucos anos em sua existência, porque o Espírito Santo tem capacitado esta igreja, com os seus sinais, com as suas maravilhas, com os seus dons de curar, com a consolação sobre os santos de Deus, congregados e agregados, e por aqueles que ainda irão chegar. É interessante você perceber que o Espírito Santo não faz dissenção, para usar tanto ao alto, ao baixo, ao homem, à mulher, o negro e o branco, o pobre e o rico, aquele que se colocar à disposição, este será usado pelo Senhor. Eu acredito que aqui nesta manhã, Ele está procurando alguém para usar, Ele está procurando alguém para capacitar, Ele está procurando alguém para realizar as obras extraordinárias, que Ele deseja se manifestar, se revelar, se tornar conhecido, através da minha vida e da sua vida, para que o nome do Senhor seja estendido a todos os povos. Há quem diga que o Espírito Santo não fala mais na igreja, que não existe mais voz profética, existe a voz profética sim, existe a palavra de Deus, a voz profética máxima, esta é a palavra, não tem como a gente adulterar, não tem como a gente tirar um tio, não tem como acrescentar uma palavra, está escrito e ponto final, quer você aceite ou não, está ali, quer você queira ou não, está ali, coma pouco ou que coma muito, não adianta dizer, eu quero o Salmo 23, o Senhor é o meu passou, nada me faltará, mas eu não quero ouvir o que Pedro disse, santificai-vos, porque o Deus que te chamou é santo, nós não podemos fazer escolha, John Stott dizia, o Evangelho é todo para o homem todo, o homem precisa entender, que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, quantos amam a palavra de Deus, quantos amam o Espírito Santo, quantos podem estender a sua mão ao céu e glorificá-lo, pela palavra que Ele deixou liberada para nós, é boa esta palavra, é digna de toda aceitação, e é por conta desta palavra que eu creio, creio piamente, que coisas extraordinárias ainda estão para acontecer, creio piamente, que coisas maravilhosas, estão prestes a acontecer, o grande problema da igreja atual, para a igreja antiga, é que a igreja antiga, se entregava-se em reservas, a igreja antiga, não ficava tentando medir, o que Deus podia fazer, por exemplo, a igreja de Corinto, era uma igreja problemática, era uma igreja que descia os porões mais baixos do pecado, mas era uma igreja também, que quando o Espírito Santo queria trabalhar, e Paulo deu a orientação para eles, tira o menino daí, esse garoto aí está trazendo atrapalho, quem sabe, a sua carne ainda pode servir para alguma coisa lá, do pecado e para Satanás, para que a sua alma ainda se salve, era uma igreja que o Espírito Santo, podia falar ainda, eu não consigo entender alguns crentes, que leem, leem, leem a Bíblia, mas crê mais no extra bíblico que a Bíblia, acredita mais em Calvino, mais em Armínio, mais na teologia moderna, do que na Bíblia, qualquer outra coisa fora da Bíblia, é água engarrafada, a Bíblia é a fonte, eu vou repetir para você, qualquer coisa fora da Bíblia, é água engarrafada, a palavra é a fonte, a palavra é pura, a palavra tem poder, a palavra não precisa da minha ajuda, a palavra não precisa do nosso jeitinho brasileiro, a palavra quando enviada por Deus, ela cumpre um propósito, a palavra não volta vazia, a palavra ainda salva, a palavra ainda cura, a palavra ainda liberta, a palavra ainda edifica, a palavra ainda cumpre, o propósito pelo qual foi enviada, o nosso problema, é que a gente anda dando muita voz para a ciência, a gente anda dando voz, ouvido e crágio para muita coisa, mas esquece da palavra de Deus, é interessante a gente perceber, que Lucas vai narrar pelo menos duas coisas muito interessantes aqui, primeira é a descida do Espírito Santo, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Aos, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, quando veio o som de um vento, veio a mente impetuoso, não veio nem o vento, veio o som de um vento, mesmo porque a festa do lado de fora é Shavuot, é a festa mais barulhenta dos judeus, Hendrix vai dizer que o barulho do enxofar, o barulho da festa do lado de fora na cidade, adentra o ambiente onde eles estão, e o que é que acontece? O barulho de lá, é parado, por conta do som veemente impetuoso, que enche a casa, e que barulho faz o Espírito, que de dentro de um lugar, onde estão 120 reunidos, mais outros irmãos, para toda a festa de uma cidade, foram vistas por eles, línguas repartidas de fogo, e aquele que antes se ocultara, agora quando se levanta para pregar, 5 mil almas, no seu primeiro sermão, olha que coisa interessante, só que, não cumprindo atos no 8, que o Espírito viria sobre eles, e os encheria, e os conduziria a Judéia, a Samaria, até os confins da terra, o poder que recebemos, não é para ficarmos, na nossa igreja local, aí acontece atos 8, vem a perseguição, a perseguição, dá um espalha-brasa, e aí, os crentes tem que, começarem a sair do seu lugar, de comodidade, eu acreditei, que o Covid, fosse melhorar a nossa qualidade, de adoração, eu acreditei, que a pandemia, fosse nos fazer, mais crentes, eu acreditei, que a pandemia, fosse amolecer, o coração, de alguns, pelo contrário, tem gente, mais incrédula, tem gente, que está achando, melhor agora, não preciso mais, ir à igreja, tem o culto, ao vivo, está confortável, só falta pegar pipoca, tomar refrigerante, e falar assim, olha lá, a pastora agora, está orando, que glória, não preciso nem mais, dobrar o joelho, tem alguém orando por mim, é bonito, a gente ver os irmãos, cantando aqui, um louvor, bem tocado, bem ensaiado, uma voz, boa, para se ouvir, com graça de Deus, ainda, oi irmão, só não sente, quem não quer, só que, nós somos cor, nós somos igreja, e tem hora, que Deus permite, a luta, e eu vou falar, como pentecostal, assembleano que sou, pentecostal, tem um monte de nome, para problema, para luta, ele diz que é funil, ele diz que é peneira, ele diz que é moenda, ele diz que é deserto, ele diz que é prova, cada um escolhe o seu, não é assim? só que tem coisas, que acontecem, na nossa vida, que são as sacudidelas, de Deus, para nós acordarmos, e nos envolvermos, com o seu, propósito, a perseguição estoura, a igreja, tem que sair das quatro paredes, aí o texto que lemos, atos 12, vai contar um episódio, esquisito, Tiago foi morto, a fio de espada, Pedro está preso, eu acho interessante, a forma que Lucas descreve, Pedro está preso, mas ele diz assim, Pedro, pois, estava guardado, na prisão, porque tem problema, tem luta, tem dificuldade, tem situação, que você pensa assim, ah, é Deus me castigando, não, é Deus te escondendo, eu vou repetir isso, para você, tem coisas, que Deus, está, te guardando, para você aprender, que o oleiro, é Ele, quem manda, é Ele, quem está no controle, é Ele, não é a tua habilidade, não é a tua força, não é o teu intelecto, é Ele, Pedro estava guardado, na prisão, irmão, Pedro, está tão preocupado, Pedro, está tão nervoso, que Pedro, vai fazer uma coisa, que ele está, com os sintomas da morte, está sobre a ameaça, ele vai dormir, você fica sem pagar uma conta, já fica sem dormir, se o médico falar para você, ó, o diagnóstico aqui, não está muito bom não, qual é a primeira coisa, que você sente, nervoso, dá estranheza no corpo, você deita, rola para um lado, rola para o outro, o sono não vem, você fica pensando, é, pode piorar, é, não, porque daqui a pouco, eu tenho que operar, é, não, daqui a dois dias, eu vou morrer, e o médico só falou assim, não, alguma coisa estranha, apareceu aqui, a gente vai ter que fazer um pouquinho mais, deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que aparece na nossa vida, com semblante de derrota, mas que vem mascarados, para mostrar as vitórias que iremos receber, tem coisas que vem mascaradas de derrota, mas que na verdade são vitórias para a gente entender o poder de Deus, sobre a nossa vida, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você percebeu, pelo menos lendo a bíblia, eu gosto muito do antigo testamento, e acredito que vou fazer a minha pós justamente no antigo testamento, para poder entender um pouquinho melhor, e pelo menos me debruçar mais um pouco, e aí o que acontece, quando a gente olha para o cenário de Moisés no Egito, para os egípcios as pragas, eram literalmente pragas, mas para os hebreus, eram sinais do cuidado de Deus para com o seu povo, para o mundo lá fora, pandemia, covid, e pode aparecer até uma outra coisa pior, porque a gente não está tendencioso a melhorar, mas sim a piorar, a gente entende que, é o juízo de Deus para as nações, mas para nós a igreja, são sintomas, da volta, do nosso amado, como dizia o pastor Mauro Israel Moreira, de saudosa memória, quando estava no período do câncer, ele cansou de falar para a gente embaixador lá, quando dava a palavra para a gente, se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus sozinho, mas se Deus me curar, eu e você, vamos ver a glória de Deus, se manifestando, crente não pode morrer de overdose, não pode morrer de intoxicação, por uma questão de um trauma alcoólico, crente não pode morrer, lá dentro do prostíbulo, agora de covid, de uma dor de cabeça forte, de câncer, que isso pastor Paulo, Eliseu era homem de Deus, morreu doente, mas mesmo depois de morto, quando jogaram alguém dentro da cova dele, e tocou nos seus ossos, o morto reviveu, vai entender, então querido, presta atenção, temos que ter o cuidado, temos, mas para nós, a igreja, Deus está, nos guardando, você lembra da palavra do salmista, ainda que eu ande, pelo vale de sombra e de morte, eu não temo mal algum, porque a presença dele está, comigo, bata no teu peito e diga assim, pode vir o que vier, diga irmão, pode vir o que vier, eu vou enfrentar o que for, porque eu sei que a presença dele, está comigo, e é essa presença que faz a diferença, é essa presença que nos mantém, é essa presença, que nos dá esperança, de que sairemos deste vale, é esta presença, com que faz que a gente creia, que uma hora ou outra, ele vai falar a nossa senha, e a gente vai cantar do outro lado, o hino da vitória, só que o nosso problema, é que a gente está muito amoral, para o problema, quando eu tinha facebook, eu escrevi isso, agora eu excluí né, o nosso problema, é que a gente está muito amoral, para o problema, e as vezes ele não é um tão problema assim, você é o que você vê, e o que você ouve, foi o que o nosso amigo falou ali, quando Sambalat, Tobias, e Jessen, o arábia apareceram, o que foi que ele tentou intimidar, com palavras, só que quem tem Deus na vida, palavra negativa contra ele, é combustível, para ele continuar caminhando, ah você vai lá naquela igreja, você vai lá naquela consagração, você continua adorando esse Deus, sim, eu continuo adorando a ele, porque ele tem cuidado de mim, eu estou lançando sobre ele, toda a minha ansiedade, e ele está realizando a sua obra, da Pedro Guardado, uma linguagem bem popular, no português, de uma palavra bem chula, ele é o bola da vez, Pedro preocupado, Pedro não está querendo arrancar a calça pela cabeça, Pedro estava dormindo, palavra de Deus para você nesse dia, descansa, aprenda a descansar em Deus, aprenda a confiar no teu Senhor, ele não está com você no dia da mesa farta, quando você está cheio de dinheiro no bolso, pagando as dívidas todas em dia, ele está com você, quando a dívida está atrasada, dinheiro não tem no bolso, quando a dor está batendo no corpo, quando as notícias são mais, é aí que você vê, que se você não tivesse a ele, você já teria até dado cabo, da sua própria vida, mas é porque ele está com a gente, a gente faz, que nem disse o autor desconhecido, na carta aos hebreus, do capítulo 11, no verso de número 34, a gente tira a força da fraqueza, a gente tira a força da fraqueza, a gente vai dando glória, a gente vai exaltando o nome do Senhor, a gente vai louvando a ele, porque independente do problema, ele é Deus, se ele abre porta, ou se a porta está fechada, ele é Deus, se o corpo está doendo, ou se o corpo está com saúde, ele é Deus, se nós estamos bem, ou se estamos mal, ele é Deus, se estamos de pé, ou se estamos caídos, ele é Deus, se o caminho está fechado, ou o caminho está aberto, ele é Deus, aplauda misturando com glória, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, o nosso problema é que a gente só enxerga a Deus, nas grandes proporções que ele faz, só que a igreja, ela tem um sentimento só, ela não vai bater na porta da prefeitura, ela não vai procurar o palácio do governo, ela não vai procurar a câmara do senado, ela não vai fazer combinadinhos, com o imperador da época, ela vai direto a sala do trono, você não entendeu, para de pegar atalhos, para de andar por caminhos que você não precisa, poupe o teu tempo, se gaste menos, com as coisas desta terra, e se gaste mais com as coisas de Deus, você tem acesso liberado meu irmão, depois que o véu do tempo foi rasgado, depois que o véu do tempo foi rasgado, eu não preciso ficar com os santinhos agarrados dentro de mim, eu só preciso crer que a sala do trono está acessível, a toda hora que eu clamar, Paulo disse, orai sem cessar, a igreja de Tessalônica, Jeremias chegou a dizer, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabem, clamar é comigo, clamar é contigo, agora responder é com ele, você tem um Deus irmão, que está assentado no trono, não precisa nem se levantar, para manifestar o seu poder, Isaías 40, na carta aos exilados, como a teologia o chama, na carta de amor aos exilados, Isaías vai falar Charles, que o globo da terra é cadeira para Deus sentar, as nuvens são poeira dos seus pés, todas as águas do oceano, estão na concha das suas mãos, todo o pão miúdo da terra, está dentro de um balde na ponta do seu dedo, e o nosso nome está escrito na mão de Deus, as estrelas, a que a ciência conhece, e até as que ela não conhece, Deus conhece uma a uma, as chama pelo nome, e elas se apresentam como um exército, eu não sei o que isso pode dizer para você, mas para mim isso me diz muita coisa, porque eu tenho um Deus, que mesmo sendo tão grande, ele decidiu habitar em mim, um Deus que é tão poderoso, os agnósticos ficam pirados, porque ele sendo tão santo, ele decide trabalhar com pecadores, um Deus que é tão maravilhoso, trabalha com gente problemática, que é barro, e hoje ele está nesta casa, dizendo para nós, acalma-te, descansa, confia no meu poder, quem não confia no poder de Deus, confia em qualquer outra coisa, John Piper disse, que quem desconfia de Deus, sofre de ansiedade, quem sofre de transtorno de ansiedade, não conheceu ainda o poder de Deus, palavras de John Piper, e eu fiquei parado pensando, eu falei, mas não é que é verdade, eu falei, Jesus me dá um camarada aí, eu estava lendo Atos 12, e vi Pedrão, você é o próximo da lista, Tiago eu já matei, o próximo é você, Pedro, preocupado, seis horas, está cedo para acordar, não me mataram ainda, deixa eu dormir mais um pouquinho, mas e a igreja, perdemos Tiago, tivemos uma grande perda, é um grande prejuízo, porque perder é sempre um grande prejuízo, ninguém gosta de perder, retiro de igreja, que é prova que ninguém gosta de perder, primeira partida de futebol, o negócio é simples rapaz, vai todo mundo passar quatro dias no retiro, mas já na primeira partida da confusão, ou eu estou falando mentira, porque ninguém gosta de perder, ninguém, nenhum de nós, e a Bíblia gasta um capítulo inteiro, e justamente Lucas, no capítulo 15 de, do evangelho escrito por ele, vai falar do pastor, que perde uma ovelha, da mulher que perde uma moeda, e de um pai, que perde um filho, fora da casa, e que tem um filho perdido, dentro da própria casa, nas duas primeiras narrativas, da tríplice parábola, o pastor, arrebanha as ovelhas, no deserto, e sai à procura de uma, no segundo tempo, dessa parábola, a mulher pega a vassoura, acende candela, vai varrer a casa, até encontrar, porque quem nasceu, para vencer, não aceita nenhum tipo de perda, o ser humano, ele é programado, para viver feliz, e é por isso, que ele tem problemas, com perdas, a igreja entendeu, perdemos Tiago, grande perda, ela é uma das colunas, da igreja, só que tem Pedro ainda, ela chora, o luto, da perda, sim, só que ainda tem outro, só que ainda tem mais alguém, só que ainda tem um outro irmão, e que carece da minha oração, primeiro relógio, de oração da bíblia, casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, vamos começar a orar, vamos lá, Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te agradecemos, pelo dom da vida, te louvamos até, pela perda, porque o Senhor, está no controle de tudo, e o Senhor, é o soberano, te louvamos Senhor, pela vida do Pedro, que está preso, enquanto isso, está lá o Lucas, escrevendo, Pedro, está guardado, na prisão, porque quem ora, se antecipa, eu aprendi essa com o Gleito, eu ainda vi esses dias, no estado, quem ora, se antecipa, e a igreja, entendeu, que ela não poderia, ficar parada, tem problema, que nos paralisam, tem problemas, que nos desmontam, tem problemas, que são tão alarmantes, que a gente fica assim, estagnado, mas tem problema, que provoca, reações em nós, e eu quero dizer, para você querido, nessa manhã, aceite a proposta, do Espírito Santo, reaja, ainda tem alguém, que conta, com a sua oração, ainda tem alguém, que conta, com a sua atitude, ainda tem alguém, que se importa, com a sua, com a sua oração, porque oração, irmão, não é apenas, jogar palavras no ar, oração, é a conexão da terra, com o céu, já dizia o meu velho e saudoso pai, oração, irmão, é algo tão importante, que os discípulos, um dia perguntaram, para Jesus, ensina-nos a orar, e aí Jesus, vai ensinar para eles, quando vocês começarem a orar, orem assim, pai nosso, dá para você imaginar, os camaradas, que são judeus, acordam cinco horas da manhã, já no nascente do sol, um pouquinho antes, faz a primeira oração do dia, chamar Israel Adonai, chamar Israel Adonai, Eloheino Adonai Errad, eles oram, ouve, Senhor nosso Deus, a nossa oração, e eu acho interessante, que pelo menos, a oração, matutina, a oração, das três horas, e a oração, crepuscular, mas aí você tem, a obração das mãos, para comer um alimento, tem que fazer uma reza, para você, almoçar, você vai fazer, uma outra oração, obração das mãos, outra reza, que eles lá, chamam de reza, eu chamo de oração, tefilar, no hebraico, toda hora, eles estão orando, mas eles estão pedindo a Jesus, me ensina a orar, me ensina a orar, parece até, que Jesus não orava com eles, né, e Jesus irmão, é um crente, que tanto ora, que não só ora, que ensina a orar, e sobe com eles, no monte para orar, ora com eles, dentro de casa, ensina a palavra, na rua, porque o cristianismo, é isso, não tem local, não tem lugar certo, todo lugar, vira igreja, todo ajuntamento, de pessoas, vira culto, o nosso problema, é que a gente acha, que a gente precisa, montar toda uma estrutura, e culto irmão, é entrega, culto, não é lugar para pedir, culto é lugar, para entregar, porque culto, é reverência para ele, e está a casa da irmã Maria, ó, cheia de crente, consagra a píblia, deve ter começado, lá na casa da irmã Maria, e elas estão orando, Senhor, perdemos Tiago, e não dá para perder Pedro não, assim, guarda Pedro, livra Pedro, mantém Pedro, cansou um de orar, a oportunidade está com o outro, Senhor, dá vitória para Pedro, Senhor, não deixa Pedro morrer, Senhor, não deixa Pedro morrer, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, até que ponto, você está disposto, a se desgastar, por aquilo que você acredita, que pode se transformar, em milagre, até que ponto, você está disposto, a se dobrar, e se humilhar, diante de Deus, para que algo mude, na sua vida, se vale a pena o esforço, dobre-se, se vale a pena o esforço, humilhe-se, se vale a pena o esforço, insista um pouco mais, eu não sei, se você reparou, é quanto mais, a gente ora, que mais problema aparece, aparece a assombração, você começa a orar, Jesus liberta o fulano, aí o fulano, chega trêbado, Jesus, a mão sussiclana, o cara quebra a televisão, rasga dinheiro, no meio da sala, é demônio, irmão, e tem horas, que a gente está orando, e a gente quer, que Deus seja imediatista, com a gente, igual a gente é, a gente quer orar de manhã, e já está tudo pronto a tarde, a gente quer orar a tarde, e que ele seja tudo pronto a noite, Salmo 34, verso 19, muitas, são as aflições, do justo, mas, o Senhor, o livra, de todas, você pode levantar a mão assim para frente, como em forma de quem vai receber, atravessamos um ano tão difícil, passamos meses tão turbulentos, e a boa mão do Senhor, continuou nos conduzindo, a boa mão do Senhor, continuou nos guardando, e eu creio que 2021, a marca será esta, enquanto estivermos conectados, a oração, Deus continuará, guardando a você, e a todos de sua casa, pode ser que por alguns minutos, a gente tenha que perder um ou outro, mas isso não muda, o que Deus é, e a proposta é essa, não pare de orar, não pare, Jesus salva Pedro, eles estão orando, e de repente, quem é que bate lá na cadeia, onde Pedro está, para a gente terminar, o anjo de Deus, um malar, um ângelos, no grego, um mensageiro, ele chega, Pedrão, já dormiu demais, levanta, calça e sandálias, coloca a sua túnica, e a sua capa, me segue, se eu falar para você, quem conhece o caminho da oração, não anda em prejuízos, tentaram tirar a sandália de Pedro, porque quem andava descalço, era escravo, tentaram tirar-lhe a túnica, que era o seu revestimento, a capa, melhor dizendo, quero o seu revestimento, tentaram tirar-lhe a túnica, para ser, o seu sinal da vergonha, porque quem andava nu, era sinal de vergonha, veja como é, os planos do diabo, veja como são, os planos do diabo, ele quer te humilhar, ele quer colocar você, como envergonhado, ele quer rasgar, a sua cobertura, acreditar, que o céu está distante de você, que você não tem pai, que o céu é de bronze, que Deus não ouve a tua oração, e por último, que você ande descalço, como um escravo do pecado, aí o anjo vem e diz assim, calça a sandália Pedro, coloca a túnica, coloca a capa, e vem, o Pedro está pensando que é sonho, mas ele não sabe que a igreja está orando por ele, tem gente irmão, que agora está correndo perigo, mas só não vai morrer, porque você está orando, é você que está clamando, é você que está se humilhando diante de Deus, é você que está chorando e dizendo, Senhor, salva, não foi a habilidade, não foi a malandragem, não foi um jeito amigo de um outro, que conseguiu esconder, foi a força da oração, para a tua boca, do teu clamor, do teu joelho dobrado, para a tua humilhação, que deu o livramento lá, tem gente que está vivendo hora extra na terra, porque tem igreja orando, o governo querendo fechar a igreja, mas enquanto a igreja estiver de porta aberta, o Brasil não vira bagunça total, enquanto a igreja orar, o diabo vai ter que recuar, para onde é que Pedro vai? Para a casa, que estava orando por ele, perguntinha que não quer calar, você está preparado para o teu milagre bater na tua porta? Não adianta orar, e não vigiar no que fala, para quem é o endereço da sua oração, eu quero ser profeta de Deus aqui nessa manhã para você, e dizer o seguinte, vai ter gente te procurando dizendo assim, qual é o horário do culto amanhã? Que horas que começa a reunião lá na igreja? Só por curiosidade, quem é que vai pregar? Prepara a melhor roupa, pergunte para ele, qual é a camisa que você quer usar? Ou para ela, qual é o vestido que você quer usar? Qual é o sapato que você vai usar? Engraixa, deixa limpinho, não é orar, 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 e na hora que Deus começar a trabalhar, você falar assim, para que você quer saber? Vai zombar da minha fé de novo? Não, não, amolece esse coração, joga pedras fora, se desarma, meu irmão, se você está orando, Deus está trabalhando, 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 você não precisa ver para crer, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, alguém crê nessa manhã que Deus está trabalhando a teu favor, que Deus está trabalhando em favor da tua casa, que Deus está abrindo cadeias, que Deus está quebrando algemas, que Deus está abrindo oportunidades de livramento nesta manhã, para que alguém não morra, para que a vida aconteça, para que as coisas voltem ao seu devido lugar. Pedro vai bater na porta, aí quem vai abrir a porta é a menina, quando a menina abre a porta que olha, gente eu acho que é Pedro, aí o povo que está orando, tudo doido, que a gente tem essa né, a gente ora como leão e crê como pintinho. Tem asa, mas não sabe voar ainda, então fica só no piu, 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 crê igual leão, Senhor, vai lá, Senhor, faz isso, mas na hora de crer. Ô menina, você não está doida não? Não é o anjo de Pedro não? Não, pelos meus cálculos é carne e osso que está lá fora. E aí o que a Bíblia vai dizer? Que ele está batendo na porta. Deixa eu dizer uma coisa para você, na manhã desse dia, não sei se você crê, como eu creio, mas pega carona na minha fé se você não crê. O teu milagre vai bater na tua porta. A tua oração vai entrar aonde ninguém entra, aonde advogado não chega, onde a medicina não alcança, a oração vai abrir porta que ninguém abriu, porque ele tem a chave na sua mão que quando abre ninguém fecha, Deus vai produzir milagres extraordinários, porque enquanto a igreja entender que a dependência está em Deus, a gente nunca vai deixar de orar. Essa é a verdade. Só quem é dependente crê na força da oração. E aí quando eles chegam lá, eles olham para Pedro, e é Pedro. A oração também promove festa. A oração também provoca louvores de adoração. E eu quero convidar você para ficar de pé.